Olá pessoal boa tarde boa noite bom dia não sei a hora que vocês irão ver esse vídeo para mostrar que consegui dar uma saída e catei algumas pedrinhas a maioria são cristais de quartzo alguns mais transparente outros com pedaços de rejeitos de água marinha pedras roladinhas de rio algumas ágatas jaspe umas pedra preta aqui que ainda não consegui descobrir o que é algumas já meia lapidada pela natureza mas é esse vídeo é só para não deixar sem vídeo o canal né porque faz tanto tempo que a gente não posta essa daqui eu tenho quase certeza que é uma pedra-ferro dá para se ver bem pelo minério que tem nela eu vou aumentar o máximo que eu puder olha dá para ver que é micro cristais que existe nela então para mim daqui é um pedaço de pedra-ferro pode ser que seja outro material mas a gente conhece aqui como pedra-ferro essa é uma outra qualidade também o pessoal chama de pedra-ferro mas é um micro cristais aglomerado nela tanto é que fica muito tempo na água ela começa a se desmanchar então gente era basicamente isso para não deixar sem vídeo gostaria de mostrar para vocês mais um pouquinho mais um pouco aqui para que vocês possam ver eu acho que umas duas aqui que eu acredito que seja o papazio rolado eu não tenho certeza só depois que fizer os testes muita terra vamos agora oi 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 então estamos juntos então é só para não deixar sem vídeo gente uma boa tarde uma boa noite um bom dia bom dia fiquem todos com deus e até a próxima se deus quiser então devagar com pandemia sem pandemia a medida que dá a gente vai achando alguma coisinha nova obrigado gente